Olá, sobre a última enquete do Instagram, o que é que fala nela? Em uma mudança de projeto, uma viga de concreto armado com um vão de 6 metros, duas toneladas por metro e em seção de 19 por 60. Uma viga de 60 de altura, vão de 6 metros, perfeitamente normal. Foi trocada por uma viga de 30 de altura. Por que? Porque, às vezes, um arquitetônico exige, não, a altura máxima dessa viga é 30 centímetros, não dá para fazer com mais. O forro tem que ficar, sei lá, 35, tem que ter uma folguinha ali, 30 centímetros de altura da viga. E a questão é, qual largura aproximada, então se tiver uma diferença aí de 10% não é problema. Deve ter essa viga para que a flecha seja a mesma. Ok? Bom, pegando o calculador aqui, teve engenheiro que disse, dos 469 aqui, teve engenheiro que falou, é uma viga de 40, porque a seção é a mesma. Teve dois engenheiros, na verdade um engenheiro não conseguiu verificar, que me chamaram e falaram, pô, seção é a mesma, como é que não vai ter a resistência igual? Pois é, a questão aqui é a seguinte, uma viga com uma área igual, essa questão deve ser óbvia, porque é engenheiro, infelizmente não é, mas uma viga com uma área igual, com uma altura menor, vai deformar muito mais. Ok? Não importa a área. A área serve para quê? Para resistir? Cortante. Ok? Isso é só para isso. A área em cima da viga é para suportar a cortante. Então, se eu manter a área de concreto igual, basicamente, eu vou ter a mesma resistência cortante, exceto, talvez, uma diferença do D exato e o cobrimento específico, mas vai ser bem próximo. Ou seja, essa viga de 40 por 30, ela tem a mesma resistência cortante que uma 19 por 60. Ela provavelmente vai ter o mesmo gasto com estribos que uma 19 por 60. Ela vai ter estribos mais próximos, mas estribos menores, então vai dar o mesmo gasto com cortante e apenas cortante. A pergunta é, cortante? Não, ela é flecha, então não é 40 por 30. E o engenheiro que disse isso realmente tem que voltar, estudar muito bem resistência materiais e estático, porque realmente é uma questão básica isso aqui. Próxima. Uma viga de 75 por 30. Pensa, eu matei na metade a altura, eu quadruplico a largura. É isso? Não, não vai, tá? Por quê? Porque nesse caso, o que eu estou mantendo é meu W. Eu estou mantendo a resistência da seção. Ou seja, se eu fizer uma viga de 19 por 60 ou uma 75 por 30, elas vão passar com a mesma taxa de aço. Só que, claro, com a viga de 75 ter o dobro da área, vai ser o dobro de aço também. Mas vai ser a mesma taxa de aço. Se fosse uma viga de madeira, teria a mesma resistência à flexão. Se fosse uma viga de metálica, teria a mesma resistência à flexão. Quando eu reduzo pela metade a altura, em quadruplico a largura ou quadruplico, sai a espessura da chapa ou alguma coisa assim, no caso de aço. Entendido? Ou uma... Tá? Você entendeu a questão. Tá? Então, a questão é... 75 por 30 é flexão. Eu estou perguntando flexão? Não. Isso aqui é cortante. Tá? Isso aqui é cortante. Tá? Aqui não é... Eu não estou perguntando cortante. Então, pouco importa a cortante. Tá? Eu não estou perguntando flexão. Ou muito fator, né? Flexão aqui. Tá? Não é caso aqui. E aí, a próxima questão é... Bom, como a gente falou. Pô, a fórmula da inércia da informação é simples. Foi a resposta mais votada. Em torno de 50% de geros responderam o quê? 150 por 30. Por quê? Muito simples. Flecha. A inércia de uma viga. Isso aqui é inércia, inclusive, tá? Essa aqui é para ter uma inércia equivalente. Mas a inércia de uma viga é simples. Eu pego 19, tá? Multiplicado por... Quanto que eu tirei a altura, né? 60 sobre 30. E elevo essa diferença aqui ao cubo. Porque a inércia de uma viga é base vezes altura ao cubo. Uma viga retangular. Tá? Vai me dar 152, que é basicamente 150, que é um arredondado. Então, se fosse até 165, 170, estaria tranquilo aqui. Dá a mesma coisa? Não. Não dá. Ah, e aqui a questão. Estou aqui. Por quê? Primeiro motivo. E essa é uma questão que eu falei lá no meu vídeo de efeito bolo de neve. Mas é o mesmo princípio aqui. Vai valer para várias áreas da engenharia. Até para projetos de foguetes, que vale. Ah, mas a questão aqui é a seguinte. Uma viga de 19 por 60 por 2.5, que é a necessidade concreta, pesa 285 quilos. E a questão é, já o peso. Considerava, pensa, isso aqui vai dar, dividido por duas tomadas, 14% da área de aço que eu tenho em uma viga é só para se suportar ela mesma. Ok? Então, se a minha viga tem 7 cm², se não fosse por causa do peso, seria 6. Claro, tem como tirar o peso? Não, não tem. Mas a questão é que a gente pode pensar nisso para tentar reduzir esse efeito. O que acontece com uma viga de 1,5 por 30 por 2.5? Ela pesa mais de 1 tonalada. Ok? E a questão é, quando eu pego essa viga aqui, ó. Pego uma viga de 19 por 60 e troco por uma viga de 150 por 30, eu estou aumentando quase 1 tonalada na carga. Então, o que vai acontecer é que uma viga de 150 por 30, ok, ela tem a mesma inércia, mas ela tem 50% a mais de peso. E não tem como a gente ignorar que a viga pega mais peso, porque ela pega mais peso. Ah, a viga não pega mais peso. Pega! Ela pega mais peso, porque uma viga, quando eu aumento o tamanho dela, ela fica mais pesada e não tem como a... Ah, mas a carga é a mesma. Não tem como a carga ser a mesma. É impossível, tá? Se eu aumento uma viga, necessariamente ela fica mais pesada. Em qualquer projeto que eu tenho que pensar isso, é a mesma coisa. Eu não posso ignorar que a minha viga é mais pesada, tá? Tem a questão aqui, eu fiz o seguinte, ó. Fiz aqui, fiz dois modelos iguais, tá? Até mostrou também o momento de altura e a cortante, tá? Mas a questão aqui é o seguinte, ó. Aqui o momento de 8.12, 3.19, 8.12, 3.19. É igual, só que é simétrico, tá? E a cortante está dando 2.01 no ato no lado, tá? Eu não consegui chegar certinho em 2, mas chegou bem próximo. Daí a gente pode otimizar, mas a questão é... Essa viga aqui, ó. Ela tem 8.08 mais 7.97 de cortante, tá? Como o pilar tem 30, eu vou eixo aí, eixo é de 6 metros, dividido por 5.7, dividido por 4, eu tenho uma carga de 2.01. O que, pra questão de explicação, vai ser a mesma coisa, tá? De questão aqui é o seguinte, se eu fizer essa viga aqui, ó, de 40 por 30, tá? Então, eu tinha uma viga de 19 por 60, eu faço uma viga de 40 por 30, que é a primeira opção, tá? O que que vai acontecer com a flecha dessa viga, tá? Rodou aqui a viga rapidamente aqui e vamos verificar como vai ficar a flecha dessa viga, beleza? Rodou aqui, ok, tá? Resultados aqui, vamos dar uma olhada primeiro a flecha que eu busco. A flecha que eu busco é de 6.4 milímetros, então 6.4, deixa eu notado aqui, ó. 6.4. Essa viga aqui, ó, ela tem 22 aqui na flecha do infinito, 22.32, então falta muito. A questão é, se ela tem 22 e eu aumento ela, aumentar para 75, a próxima opção, eu quase dobrei a inércia dela, ok? Vamos lá, 22 vezes 65 dividido por 40, eu esperava ela, que eu encontrei 22 vezes, 22 vezes 40 sobre 75, eu esperava uma flecha de 11.7. Eu vou ter uma flecha de 11.7 quando eu faço a viga de 75? Não, tá? Minha flecha foi de 14. Então, eu quase dobrei a inércia, não vou dizer pela metade, a flecha, ok? Agora a questão é a seguinte, 14.29. Então, você viga aqui, ó, 150, tá? E vamos calcular novamente. Novamente, se fosse o caso da inércia, 14.29, V65 dividido por 150, eu dobrei a minha inércia e eu esperava uma flecha de 7.1. Eu vou ter uma flecha de 7.1? Spoiler, não. Eu não vou ter uma flecha de 7.1. Vamos editar essa viga aqui. Como que está na flecha? 8.8. Ok? Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu esperava uma flecha de 7.1 porque eu dobrei inércia, mas como eu aumentei o peso da minha viga, não deu certo, ok? Ela acabou tendo uma flecha maior, tá? Lembrando que a minha flecha que eu espero é de 6.4. Se eu tenho 8.87, então 8.87 dividido por 6.4 vezes 150. Se eu fizesse a viga com 210, aí sim vai ficar no meio termo entre 150 e 300, né? Se eu fizer 210, ou aumentei proporcionalmente a flecha. Aqui vem a primeira questão, eu estou aumentando a inércia da minha viga, quando eu aumento a largura dela. O que acontece quando eu aumento a inércia? Ela puxa mais carga. O que acontece quando ela puxa mais carga? A flecha não reduz, ok? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Lembrando que a minha flecha limite é de 6.4. 6.4 aqui, a viga de 210 está em 7.47. Então, 7.47 dividido por 6.4, vezes a largura atual de 210, será uma viga de 245. Eu já vou editar essa viga aqui, ó, para 250. Só que a gente vai inventar uma outra questão. A questão aqui é a seguinte, eu aumento a inércia da minha viga. O que acontece com o negativo? O negativo reduz, porque ela ganhou inércia, o negativo gerado pela quantidade com o pilar é reduzido. Quando a gente reduz negativo, a viga deforma mais. Pois é, então, na verdade, ela só não deforma menos, ok? Então, agora uma viga com 250, lembrando que a flecha que eu espero é de 6.4 minutos. Claro, aqui estragou o modelo interno, 6.4 aqui, ó. Aqui foi para 6.75, está perto, mas não é suficiente. E estragou o modelo, porque ela vai gerar negativos muito pesados, porque ela tem inércia para burro. O que vai acontecer aqui, ó? 6.75, certo? 6.75 dividido por 6.4, vezes a largura de 250 agora, é uma viga de 263, ok? Eu vou editar essa viga aqui, ó, para 270. Ou seja, eu estou aumentando um pouquinho mais do que a... do que, digamos, seria o cálculo que deu. Mas a gente vai verificar que isso aqui, ainda assim, não vai funcionar, ok? Porque eu estou aumentando o peso, estou aumentando a inércia, estou puxando mais carga, estou girando menos negativo. Isso aí é uma bola de neve, ok? Inclusive, a questão seria que se essa pergunta não fosse de uma viga de... Eu tinha uma viga de 60 e fui para uma viga de 30. Se essa pergunta fosse uma viga de 50 e para uma viga de 25, isso é pior ainda, tá? Por quê? Porque se é uma viga incrivelmente larga, que quase todo o peso que ela tem que exportar é ela mesmo, e aí vai chegar no efeito que tem uma altura mínima para a estrutura, ok? Lembrando da Flash 6.4, fiz 270. 6.44, não deu certo, ok? Vamos editar essa viga aqui, ó. 275. Quem sabe, com 275 eu consigo fazer uma viga que já está bruta para burro, ok? Já é uma viga muito pesada e está aqui. Ah, tem mais uma questão que eu não cheguei a falar. Pois é. A viga de 60, ela tem basicamente um comprimento até chegar no eixo, digamos, um D linha, né? Até chegar no eixo da armadura, em torno que é de uns 3, 4 centímetros. Uma viga de 30 tem a mesma coisa, só que um comprimento de 3 centímetros, um D que está de 4 centímetros, uma viga de 60 é 6%, uma viga de 30 é 12%. Então ela tem uma inércia fissurada menor também, tá? Então essa viga aqui, ó, 275, agora fazendo ela entre 270 e 275, que está bem perto de 3 metros, eu consigo a mesma flecha, ok? E a questão aqui é o seguinte, beleza, consegue a mesma flecha? Sim, tá? Mas a questão é 6,4 aqui, tá? Enquanto aqui eu tenho 6,37, praticamente o mesmo. Só que outra questão aqui é o seguinte, essa viga aqui, ó, tem 2,10 e 2,1,2,6. Normal a transformadora aqui. O que aconteceria com essa viga aqui, ó, se trocasse lá por 2,16? Porque vai dar um pouquinho mais de aço, tá? Não, eu tinha desconsiderado, tá? Mas um pouquinho mais de aço faz 6,4, até, deixa eu explicar uma coisa aqui. 2 de 0,75 mais 2 de 1,227 vai dar quase um pouquinho mais de aço. É, dá um pouquinho mais de aço, tá? O que poderia ser feito aqui, dependendo do caso, tá? E é uma questão de otimização básica e tudo mais, mas se for colocado uma barra a mais, claro, não é questão do modelo em si, tá? A resposta da base é 275, mas a questão é, essa viga aqui. Coloquei uma barra 2,5 a mais. O que acontece com a flash, que não foi um aumento de aço considerável, foi para 5,83, ok? Tá? Então a questão é, essa viga aqui eu poderia ajudar bastante a flash dela, colocando um pouquinho mais de aço. Agora, essa viga aqui, 5,83, você viu, tá? Essa viga aqui que está com 13 barras já de 2,5, tá? Quanto que eu teria que colocar para chegar em 5,83? Se eu colocar essa 3 barras de 2,5, vou verificar. A questão é, eu estou fazendo uma viga muito mais larga? Não, 6,23. Quem sabe se eu fizesse aqui com 1 metro e colocasse mais umas barras de 4 metros, que se eu colocasse umas 7 barras de 2,5, será que eu consigo chegar em 5,83? Não, 5,99, ok? 9 barras de 2,5, quem sabe agora chegue em 5,83. Ok? A questão é, 5,88 ainda não, tá? Então eu teria que colocar uma taxa de aço incrivelmente pesada para reduzir um pouquinho mais a flash. Enquanto que a primeira viga, um pouquinho mais de aço pode ajudar muito, ok? Então aqui seria 10 barras, 22 barras de 2,5, contra aqui que eu tinha o quê? 2,16 mais 1,2,5. Pois é, tá? Outra questão que a gente tem aqui é o seguinte, ó, em voltórias, vamos dar uma olhada, no momento do sotor dessa viga, tá? Essa viga tem 3 negativo, 8 positivo. Essa aqui tem 3 negativo ainda, tá? Só que desses 6,96, 17 positivo, ok? Então ela gerou um positivo muito maior e deformou muito mais. Entendido? A questão aqui é o seguinte, se essa viga aqui tinha 19 por 60 e eu fui para 250 por 30, eu não cheguei nem perto da flash. Eu tenho que chegar quase em 300 por 30, ok? Essa que é a questão básica. Porque uma viga, quando a gente reduz a altura dela, a gente tá tendo todos esses efeitos aí de perder o D mais do que reduz a flash, porque tem a parte do D linha que continua sendo igual, ela aumenta o peso, ela tem mais inércia, tem que puxar mais carga, e aí vira um efeito bola de neve, tá? Qual que vai ser o resultado correto? Muito simples, o resultado correto é de 300 por 30, que tá com menos de 10% de diferença em relação o que a gente deveria ter, tá? A gente deveria ter 275 e 300 é o mais próximo, o nome de diferença de menos que 10%, ok? Claro, se eu vier variar muito pela carga da viga, ok? Se essa carga fosse menor, por exemplo, 400 para chegar no valor igual, tá? E se eu sou uma carga muito alta, quem sabe 240, se eu chegar igual, mas uma carga normal de 2,1 força por metro, que é uma carga normal para uma viga, vai necessitar aí o próximo de multiplicar por 2 na quarta, na largura, para repetir a mesma flash, ok? Cálculo então, 69 sobre 479 vezes 100, 14,4% de erro, justamente porque a maioria das pessoas, 50%, não analisou bem esse efeito bola de neve, que é um efeito muito crítico, que realmente ele tende a gerar projetos bem complexos quando a gente não analisa, tá? É o mesmo exemplo, no caso da sapata, né? Que eu vou larguendo uma sapata em um SPT baixo, é o mesmo exemplo de estaques em SPT baixo, e na verdade é o mesmo exemplo, inclusive, de um foguete, ok? Por que que quando eles lançam um foguete para o espaço, eles começam a jogar fora pedaço? Por que que um foguete, que vai, sabe, um foguete, ele sai voando, daí ele joga um pedaço fora, daí sai voando, daí joga mais um pedaço fora, joga mais um foguete, joga coisa fora? Porque a partir daquele momento que aquela peça joga fora, eles jogam fora para ficar mais leve, ok? É o mesmo valor aqui, se eu tenho uma peça e ela tem uma largura muito pesada, ela acaba sendo um peso muito pesado para enfraquecer muito a minha estrutura, entendido? Então, quando você for pensar na estrutura, sempre pensa esse peso próprio dela aqui, tá? É tranquilo, geralmente no concreto a gente vai trabalhar em torno de 10 a 15% para vigas, tá? Uma laje chega em 50% tranquilamente, ok? Mas, se tiver uma maneira de aliviar isso aqui, vai economizar muito na obra, né? Até porque se é uma laje, reduz um pouco de peso, eu tiro da viga, eu reduzo um pouco de peso da viga, eu tiro do pilar, eu reduzo um pouco de peso do pilar, eu tiro da fundação e eu reduzo um pouco de peso da fundação. Entendido? Então, por enquanto isso é isso. E até a próxima.